Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui com a minha amiga Lari Oi, galerinha! Do canal Mundo da Lari E nós viemos fazer um desafio tão tão legal, né? Galerinha, hoje nós estamos aqui para fazer o desafio do Troca Olha o desafio que nós vamos gravar, né, Manu? É, então, vamos lá! Só por causa disso, nós já merecemos muito o like Então, se vocês ainda não deixaram o seu like Se vocês estão assistindo esse vídeo em tela cheia Já desce logo aqui e deixa o seu like Porque a gente merece E também se inscreve no canal, né? Ah, é mesmo, galerinha! Se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam logo aqui No meu e da Lari Isso mesmo Que vocês com certeza conhecem, né? Mundo da Lari Mundo da Lari tão famoso no YouTube Bom, o desafio funciona assim Nós temos aqui o fone de ouvido Nós vamos estar ouvindo uma música bem alta Daí, aqui atrás tem as coisas que a produção separou Nós não sabemos o que é São seis ruins e... Seis bons E seis bons Ah, e o fone só vai dar uma animada mesmo Porque é... Precisa apresentar um pouquinho É, porque eu não tenho que lá ficar esperando A pessoa falar Então vai, joga em pó Tá, joga em pó Eu escolho para lá Eu perdi, gente Eu perdi, gente Fala com a música aí Ai, meu amigo, meu Deus Tá, vamos lá Eu quero Claro Você não olha isso por isso Não olha para trás Eu não sei não Podia ter um espelho aqui na minha frente Que pode tirar o fone, né? É, mas tem que falar Não olha para trás Ai, meu Deus Não Escolha uma bala Ai, é bala Eu sei bala Isso aqui é queijo É que eu quero comer Pêssego Ah, é pêssego Ah, mas eu também não Já ganhei um ponto Porque eu vou comer bala Ruína, gente Porque é bala japonesa E de Japão nada Porque de lá não é um pouco gostosa Que bala diferente, gente Ó, a bala é assim, gente Ela é branquinha e tem Acho que é de iogurte, né? Vai É dura É dura É dura É dura Nossa, eu não vou conseguir engolir isso É porque vai no meu dente Eu tô com muito medo, né? Solta aí a música Gente, vale qualquer coisa Deus me abençoe, Deus me abençoe Deus me abençoe Essa música vai lá Galerinha, vamos lá Vou falar um pouco baixo Sei lá, né? Vai que a Manu tá ouvindo Eu tô ouvindo a música daqui Mas tudo bem E eu vou escolher aqui agora Uma coisa não muito gostosa Qual mão eu coloco, gente? Vou colocar assim, ó Vai Manu, você troca Bala que explode na boca Por pé de galinha Sim ou não? Não Pera aí Isso por isso Ah, sério, Manu? Deixa eu ver Ah, muito bem Tomei a bala Mas vem um carrinho, ó Vem um coisinha de... Ah, é um sachê Só vem dois Que é bizurro Tem de morango e de uva Vou poder usar de novo, né? Porque esse daqui vai ser tipo... É porque tem dois Eu vou escolher de uva Uva, então me dá um moro Tá, vamos lá Ah, é muito bom Deixa um pouquinho pra mim Não, você vai comer de morango Calma É bom? Não explode muito? Oi? Ai, eu vou... Caraca, explode pra caramba Gente, essa música é muito boa Eu amo essa música Lari, você troca isso Por isso Ok Ai, peraí Ai, peraí Vai, peraí Não Não Ah, eu amo esse bombom É meu chocolate preferido Gente, deixa eu comê-lo Gente, isso aqui é muito gostoso Pera aí Pausa Porque eu vou ter que comer tudo Porque, é sério Nossa Esse bombom é muito bom Ai, é muito gostoso Ô, tu não pode comer Dá licença, é meu Eu peguei Depois eu come Gente, é o melhor bombom que tem Amei Ainda bem que eu falei não Ai, eu tô com muito medo Galerinha, vamos lá, vamos lá Eu não desisti de deixar a Manu pegar isso aqui, gente Então, agora, deixa eu pensar Tem que ser um bom ou um ruim, né? Então Nossa, gente Olha isso aqui Manu, você troca Isso por isso? Sim ou não? Sim ou não, Manu? Sim Ah, eu vou botar ela Gente, Manu, eu tô... Gente, você é muito sortuda É... O outro era isso aqui Tá gostosa aí? Vai, vou ter Troca Isso Por isso Não Ah, eu tô Ai, eu tirei a balinha Explode Nossa, eu tô engasgada aqui agora Galerinha, vamos ver Essa daqui é de morango Nossa, é muito bom, ó Nossa, explode tudo É uma delícia Muito bom Vai, mas não vai ser E eu tô com medo Gente, vamos lá, vamos lá Agora eu vou trocar Porque eu não tô tendo muita sorte Com isso aqui não Mas eu tô com medo dela Colocar pra mim Eu vou pegar isso aqui Por isso aqui Manu, você troca Isso por isso? Sim ou não? Sim Olha só Ela tá ficando estressada A gente não tirou um ruim até agora A gente não tirou A gente é muito sortuda Cara, depois só vai sobrar ruim Ruim com ruim Yeah Meu Deus do céu Ai, eu sou muito gente Esse chocolate é muito gostoso Olha o lanche Galera, minha vez Eu já tô ficando com medo Porque ali atrás só tá sobrando coisa ruim Então a gente vai ter que fazer ruim com ruim E isso não vai dar muito certo, né? Vai E até agora todo mundo tá marcando ponto Eu já esqueci aí Mas vamos lá Tira, viu? Claro E você pra cá Isso Por isso? Vai que tá, tá, tchua, né? Fala Eu tô com medo Não É, me, peraí Me levei Eu tô muito feliz É, vai franco É, vai franco Isso aqui É, vai de cru É cru? Não Tira, põe no meu colombo Eu acho que ele tá Não, é cru Ele é pronto Eu tô sentindo o osso Yeah Uhul Cara, eu coloquei isso Acho que três vezes Porque a Manu e ela não tirou Mostra aqui, Lari Na frente Galerinha Eu tô rindo 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 Galerinha, olha Eu tirei esse negócio Chamado pé de galinha Japonês Separa ovinha Separa Aqui, ó Isso aqui tem osso, gente É muito Ai, tá quebrado É nojento isso E agora eu vou tentar comer Daqui Ih, conseguiu Ih, mas vem num saquinho Daqui Ô Manu, tá aberto ainda não, menina Vocês já comeram pé de galinha na vida de vocês? Deixem nos comentários, gente Eu nunca comi não Mas eu gosto muito de frango Gente, vamos lá comer isso aqui Tá na Ano Páscoa? Ih, eu me li Gente, vamos fingir que isso aqui é um ossinho de churrasco Porque é super gostoso Eu me livrei Eu me, 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 me livrei Me livrei Gente, sério Eu não tô assim Eu não acredito que eu falei não Por que que eu não falei sim? É, porque eu fui pela sua técnica Você tá sempre colocando os bons Desse lado Eu vou falar não agora sempre Gente, vamos comer isso Ai, eu tô sentindo osso, tia Eu tô rafanhada Onde que eu vou fazer? Só tenho osso Mas é o ossinho gostoso É pra comer osso? É osso, é duro Deixa eu ver Pega a parte de cima Aqui a palminha da mão que é molinha Assim, ó Larissa Essa parte é uma delícia Não, mãe, não É mó gostoso, tá? A nossa infância toda foi comer pé de galinha, gente Minha, da sua mãe Eu dei sorte O que que eu quero outro? Eu como até o outro Eu também Pega a nossa, eu vou tirar o outro Acho que não É mó gostoso É mó gostoso, Adriana Eu Olha os meus ossinhos, tá? Olha o dedinho dela Vai, Larinha, gente Toma, tia Chega te comendo Gente, é muito bom Nada demais É gostinho de frango apimentado Então, dessa do Japão Você aprovou A única coisa do Japão que eu aprovei foi isso Ui Ui Começou? Vamos lá, gente Agora pra Manu Eu vou colocar aqui uma coisa super legal Isso aqui é do lado bom, né? Manu, você troca isso por isso? Sim ou não? Por favor, fala que sim É difícil E aí, Manu? Não Ah, isso aí é bom Eu gosto disso Isso aqui são aquelas folhas Que eles... É, pra cone, não é? Álgues, né? É, álgues São águas pra enrolar Eles enrolam o sushi O cone É bom Ó Mas peraí Come isso Deixa eu... Ah É bom Deixa eu treinar Que vai gostar Claro, Lari Eu acho gostoso É melhor que o arroz, né? Não curre É sem graça Mas não Tu quer? Lembra a gosto de sete Não é melhor Vamos lá, gente Vamos na nossa área Enquanto a Manu Escolha coisa ruim Desce, desce, desce Calma Lari, você troca isso Por isso Calma Já falou? Uhum Sim Não, eu falei não Você não viu Eu falei não 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 Eu acho que é Eu vou te tirar Ai, você não tá entendendo O que é isso? É Como é que o nome é, Mãe? Vargem Não, Tia Eu não vou começar Como é que o nome é, Vargem? Eu não como O cara tá no Lari Eu não vou comer Deixa eu ver Gente, é sério Deixa eu mostrar aqui Pra ver como é que é Hum, o cheiro é igual aquele aqui Ai, que nojo Só um pouquinho Pra Lari assim, ó Eu só vou dar isso pra ela Porque é ruim Vargem, eu não gosto Não, não quero Vai, come Quer que eu só pegue um? Gente, eu vou comer só um Mas não deixou Começou um Porque, pelo amor de Deus O cheiro é insuportável É apimentado Minha língua Tá queimando Eu só senti gosto de pimenta Nisso aqui Chega Nossa, é sério Minha língua tá Nossa, muito apimentada Eu não consegui sentir o gosto De negócio não Graças a Deus Porque pimenta Acho que é melhor Que isso, gente Tá ardendo Pode? Pode Ah, não Tá com música Ui Gente, eu tô com muito medo Eu peguei esses dois aqui Eu tô precisando que a Manu fale O... É... O não Acho que eu vou colocar pra ela falar não É Vai Manu, você troca Isso Por isso Sim ou não Gente, agora é hora Não 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 Gente, eu tô muito feliz Que a Manu falou não Eu falei Ela vai no não Ela tem que ir no não Quer saber o que que é isso Não dá pra saber muito bem Gente, olha o que que a Manu vai ter que comer É sério É muito ruim Gente, tá aqui Eu coloquei um pedacinho de cada coisa Porque são dois negócios Não Não Mas é o que vem Eu coloquei o que vinha É, mas o que vinha Mas olha o tamanho É muita coisa, Lari Gente, olha só Eu coloquei um pedacinho de nada Você fala que só vai colocar cuspir Engole Engole Tampa o nariz Olha o pedacinho de nada dela Gente Olha Um pedacinho de nada Um pedacinho de nada É muito ruim É muito ruim Tô com medo Vai, Manu Come logo Eu tive que colocar pimenta na boca O gosto era horrível Quer que eu tô com o seu nariz? Quero Engole Engole Você vai engolir? Ah não, vou tirar pra sentir o gosto É bom? É Pimenta 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 Pimenta, mãe Aguarda Pimenta É pimenta Oh my god Olá Você troca Um iPhone Uma bufada Um iPhone Foi um telefone antigo Sim O iPhone é meu O iPhone é meu Ah não, esse é o like não Esse é o like não é lindo O iPhone é meu O iPhone 7 é meu O tijolão Olha o que eu peguei O tijolão das antigas Isso aqui É da minha mãe O iPhone 7 é meu Gente, vocês não estão entendendo O celular é muito valer Ainda lica Mas eu peguei na lica Gente A verdade é que esse celular Dura muito mais a bateria Do que aqueles Porque eles não tem nada interessante Sim, sim Ele tá ligado com o teu Eu quero ligar Sim, sim Sim, exatamente Não, mas é meu Não, mas é meu Não, mas é meu O celular ficou pelo troca Entendeu? Agora é meu Você trocou Por isso Não, mas não é isso É perigoso Mas agora vamos para a vez da Manu E vamos ver o que ela vai dar Vou ficar com o meu iPhone 7 novo Não, você pode dar ele aqui Pode ficar com o tijolão O tijolão tá te ligando Alô? Ah, você é da Manu Não sabia Desculpa O que aconteceu? Não, não é meu Você trocou Entendeu? Era meu Vamos lá Gente, então agora é a última rodada E só sobram duas coisas Que é essa toquinha super fofa de pamba Olha essa pantinha E junto com esse chapéu aqui De louco Falho com uma toca azul toda pro alto Então vamos lá Ver qual que a Manu vai tirar Manu Manu Você troca Isso Por isso Sim ou não Ai, gente Vamos lá Sim ou não, Manu? Não Ela não trocou Peraí, não trocou Esse por esse Não Não, gente Ela tá errado Manu, tu não reclama não Que tu perdeu Não E como tu perdeu Eu vou ficar aqui agora Tu ficou com a coisa de 7 Não, Donina, não Peraí que agarrou aqui o ar Pra ficar assim mesmo Não vale Não vale Claro que vai, menina Peraí que a gente já agarrou aqui Pequenos problemas Pronto, saiu Tá, o iPhone 7 é meu então E o tijolão é meu Dura muito mais a bateria, querida Dura Pega meu celular iPhone 7 é meu Olha que lindo Dá pra tirar até uma selfie, ó É, bem selfie Então os desenhos foi isso Faz com esse gostado Eu terminei assim, né Bem feia Só que um iPhone Com um iPhone Tá, é meu Com um iPhone Ela era que acabou bonitinha Mas eu terminei Com um tijolinho Mas o tijolinho tira foto Pelo menos eu vou tirar foto É, mas o meu Mais evoluído Ah, tem câmera, gente Ó Ó, meu Apesar que a Lara tá bonitinha Com o tijolinho Ela que foi comer as coisas Mais nojinha É, gente Verdade Eu tive que comer Cada tipo de coisa Que olha Eu tô levando do cheiro Que eu tô passando mal Eu só comi uma ruim Não, mas eu comi Uma ruim também Não, eu só comi duas ruins Uma porque eu faz galinha Era gostoso Tá bom, então Era gostoso Esse foi o vídeo, gente Deixa o like Se você não gostou Se você ainda não assistiu Beijinho no celular De novo no próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Mãe, 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 Mãe.